As instituições interessadas em oferecer cursos pelo Pronatec Agro já podem apresentar suas propostas pelo Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Os cursos devem atender agricultores familiares e jovens da área rural, além de trabalhadores rurais, técnicos do setor agropecuário, recém-formados, estudantes de escolas técnicas e também de ensino médio. Mais informações em agricultura.gov.br